Aula de trânsito com o jarapinho. Todo mundo sabe que para dirigir é preciso muita cautela, disciplina e conhecimento. Principalmente em se tratando das ruas de uma das maiores metrópoles do mundo, onde o trânsito por aqui não é brincadeira. É por esse motivo que nós, do programa do Ratinho, vamos ajudar você a relembrar as placas de sinais de trânsito. Claro, pra você dirigir melhor. Vamos às placas! Estacione. Proibido estacionar. Sobe daqui. Proibido carro preto. Proibido dois carros pretos. Proibido danó. Cacetete. Sobe. Sobe e desce. Gambalhota. Tropicão. Cabeçada. Proibido pum. Que isso? Proibido trambique. Proibido sacanagem. Travessia do sombra. Viadagem. Xixi. Que isso? Maluco no rio. Viado louco. Pinguim amigo. Homem caindo. Furacão. Daqui a pouco voltamos com mais informações. É com você, Ratinho.